Você já fez, você vai se f*** aqui comigo, você vai se f***, ai, bozinho, bozinho, ai, pensou na gente... Eita, meu povo, presta atenção que o pau tá atorando ali entre o Cheyenne e o Lucas. Gente, começou na hora que o Cheyenne foi se meter, porque o Lucas tava gritando muito com a Alicia. Aí o Cheyenne, você vai gritar com mulher, vai gritar com mulher, os dois começaram a gritar, gente, um na cara do outro. O Radamés teve que se meter pra poder tirar o Cheyenne de perto, só que não bastasse, o Radamés não conseguiu e o Cheyenne deu a volta e foi de volta atrás do Lucas. O Lucas peitou ele, ficou uma gritaria. Do nada, o Lucas começou a falar, você quer ser muito bonzinho, né? Você quer fazer o quê? Papel de bonzinho, mas não adianta não. Você quer ser o bonzinho, não sei o quê. E a Nádia, desde o começo, ela já avisava que Cheyenne não era coisa que se cheira e que ela conheceu ele aqui de fora, né? Aí o que acontece? O Lucas, não aguentando mais, ele foi pra cima do Cheyenne. O Cheyenne falou, ah, mas você tá gritando com a Alicia e tal. E o Lucas falou, ué, mas você também não gritou com a Jaqueline? Você gritou com a Jaqueline? Você também é machista, não sei o quê. E a Alicia se meteu pra começar uma conversa com a Jaqueline, porque ela falou assim, isso aqui é ser machista, Jaqueline, porque ele está gritando comigo, então isso aqui é ser machista também.